Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje com o presidente do Chile, que ofereceu ajuda para combater as queimadas na Amazônia. Ficou acertado o envio de quatro aeronaves chilenas para conter os incêndios na região. Sebastián Pineda foi recebido com honras militares no Palácio da Alvorada. Ele retornava da França, onde participou como convidado da reunião dos sete países mais ricos do mundo. No café da manhã oferecido pelo presidente Bolsonaro, também estavam presentes o ministro da Defesa, Fernanda Azevedo, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Pineda fez um relato do que ocorreu durante o encontro do G7. Ele, com muita maestria, com muito companheirismo, levou a nossa posição de forma individual a todos integrando o G7. Como está o Brasil combatendo os incêndios e protegendo o meio ambiente? O que nós mais queremos é restabelecer a verdade sobre o que está acontecendo na Amazônia. O Chile também ofereceu ajuda ao Brasil para conter as queimadas na Amazônia, uma oferta aceita de imediato. Nos próximos dias, quatro aeronaves chilenas vão compor a força-tarefa de combate ao fogo na região. O Chile quer colaborar com o Brasil, como tantas vezes o Brasil tem colaborado com o Chile. O Brasil e o Chile concordam que os desafios ambientais devem ser tratados sobre a ótica de valorização da natureza e do ecossistema. Mas a soberania nacional deve ser sempre respeitada. No próximo dia 6 de setembro, os países com território amazônico vão se reunir na cidade de Letícia, na Colômbia. Para discutirmos, então, uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração de forma sustentável da nossa região. Os países amazônicos, que são nove, entre os quais o mais importante em tamanho é o Brasil, têm soberania... Além da ajuda do Chile, o governo brasileiro aceitou também a doação de 10 milhões de libras do Reino Unido, equivalente a cerca de 50 milhões de reais para o combate a incêndios na Amazônia. Segundo o nota do Ministério das Relações Exteriores, a proposta foi acertada durante conversa entre os chanceleres do Brasil e Reino Unido. Segundo o Itamaraty, no momento, as áreas técnicas dos dois países estão verificando como viabilizar essa doação. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, já havia informado que serão aceitas doações de países e organismos internacionais, desde que o Brasil fique responsável por gerir esses recursos. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus